Eu te darei seu querido vovô, se me der o ouro, é claro. Ah, vá se foder. Ei, mas que história é essa de avô? Quer dizer que ele é o pai da barata de chapéu, seu vilhota. Ou seja, um velho com muito mau gosto. Não importava o que a vovó era. Ele o amava. Pois é. E olha o resultado desse amor. Fiquei sabendo que ela fodeu a vida de vocês, não é mesmo? Sobretudo com a do poderoso trolo. Eu também estou chateada com ela. Mas ainda é minha mãe. E eu tenho certeza de que ele gostaria de ver ela. Então eu acho que ele vai sofrer uma grande decepção. Então fosse isso, irmã. Eram próximas? Pois é. Nós duas éramos muito diferentes da outras. Mas fomos muito unidas. Mas eu não aprovava nem um pouco seu estilo de vida. E seus gostos pelo mesmo sexo. E nós brigamos. Ela nunca mais falou comigo desde então. Foi quando aconteceu a horrível morte dela. Me senti triste por nunca ter feito as pazes com ela. E para me redimir, tive que cuidar da pequena Patrícia. Puxa, minha história é triste. E por que a senhora não conta a pior parte? Ei, vocês viram quem acabou de chegar? Ah, então esse deve ser o poderoso troll. Que afirma ser importante, hein? E aquela ali deve ser a bela trolisa. Já ficou abanando o rabo por uma novinha, né, Ben? Tem que admitir que para quem tem apenas 14 anos, é um mulherão, né? Eu achei ela, mais ou menos. O pior é aquela vadia ruiva, que deve namorar aquele careca feioso. Dá para vocês pararem de falar besteiras. A Rose está em sérios apuros. E precisamos salva-la. Oi, primo. Finalmente te encontrei. Ah, é aquele traveco de novo. Quer dizer que vocês conhecem aquele gorducho? Pois é, infelizmente. E devem saber que ele estava atrás de ouro. Pois é. O Cartman é perigoso. E um grande filho da puta. Perigoso é apelido. Ele até apontou uma arma para nós. Já estou vendo que o Eric enganou vocês com a arma de brinquedo. Ele já fez isso conosco. Arma de brinquedo? Ah, mas aquele filho da puta nos enganou. Puxa, Lisa. É a primeira vez que ouço você falar palavrão. É que minhas recentes experiências mudaram minha concepção das coisas. Muito bem. Vamos impedir que aquele fodido faça mais merda. É a primeira vez que esteha foi a um plethora. Mas dependem. Obrigado.